Neste lugar, Senhor, centro da Tua vontade Neste lugar, Senhor, que sopra a mim Neste lugar, 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 que sopra a mim Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci Mas não há lugar de honra maior que o teu altar Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus Deixo o lugar, Senhor, centro da tua vontade Deixo o lugar, Senhor, o vento sobra a mim E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor E é neste lugar que eu desejo habitar E é neste lugar que eu posso descansar e te adorar E é neste lugar, centro da tua vontade